Música O bairro Jordanópolis, em São Bernardo, de ruas tranquilas e predominantemente residenciais, está passando por mudanças. Isso porque algumas obras pensadas no passado estão saindo do papel, causando um grande impacto em toda a vizinhança. Um dos principais problemas, segundo a população aponta, é o intenso tráfego de caminhões da empresa terceirizada responsável pela obra da nova marginal do Ribeirão dos Couros. Eles descem e sobrem por dentro do bairro, destruindo as vias por onde passam em alta velocidade. Esta é uma das principais entradas do bairro Jordanópolis, aqui no quilômetro 17 da Via Anchieta. O bairro está numa paz incrível, as pessoas não estão mais cortando o caminho para ir até Diadema, então só o trânsito local circula. No entanto, as ruas pedem socorro. Embora seja de conhecimento geral os benefícios que a nova avenida trará, ligando o final da Robert Schenner ao Corredor ABD, as obras estão atrasadas e os caminhões começam cedo, muitas vezes antes das 6 horas da manhã, sua circulação pelo bairro. Os problemas trazidos são diretos e indiretos, de ponta a ponta do Jordanópolis. Primeiro de tudo a gente entende que é uma obra necessária para o problema do trânsito da região, que realmente, não só aqui em todos os lugares, está bem caótico. Mas quanto mais atrasa a obra, mais poeira a gente tem em casa. Quanto mais tempo de atraso, mais a gente tem esse problema, que causa, inclusive em alguns moradores, problema de respiração, fora sujeira, problema que a gente tem da falta de água. É impossível não lavar os quintais semanalmente para começar a falar assim. Mas também o problema dos próprios caminhões na obra. Chegam muito cedo, antes da lei do silêncio, 5 horas já tem caminhões trafegando por aqui. Isso acaba com o problema do barulho, os trabalhadores não conseguem ter uma boa noite de descanso. Já tivemos até acidentes, aqui em uma das ruas, aqui ao lado, um dos motoristas bateu o carro, bateu o caminhão em um dos carros que estavam estacionados. Pelo que eu sei, não teve nenhum tipo de respaldo da empresa ou da prefeitura em relação a isso. Então, o tráfego dos caminhões que vem atrapalhando bastante, o trânsito, isso a gente já esperava, mas todas as ruas do bairro também são bastante prejudicadas, porque eles não trafegam, obviamente, só por aqui, tem que chegar para cá, porque toda a região que o acesso a Diadema está complicado. Ali na Avenida de São Paulo, bem no começo aqui, tinha um buraco, lá não era nem amassado, era buraco mesmo. Estava passando com o carro lá, quebrou a roda do meu carro, mano. Aí eu tive que pagar, ninguém pagou para mim, tá ligado? O negócio deu maior prejuízo, esses caminhões que estavam fazendo a obra aqui embaixo. Começar pelo barulho, que, claro, o dia já estavam passando, carregando. E afundou todas as ruas, ó. Você vê que a nossa rua aqui, o que tem de buraco, não está escrito no gibi, né? Então, sem contar que lá embaixo ficou intransitável, porque é muito caminhão, foram muito mesmo. E a gente não tinha nem condições, que eles estavam arrumando aquela avenida lá embaixo, para a gente ultrapassar para o outro lado já era uma dificuldade. Agora já não tem mais como ultrapassar, porque eles fecharam tudo, né? Mas, aqui em cima, nossa, a parte da tarde era um terror. Juntava o trânsito, e mais o caminhão, os caminhões todos que vinham lá de baixo, porque eles não iam pela Padre Anchieta, eles subiam aqui, a Raquel da Cunha. Eles iam direto para cá. Ah, a gente não conseguia tirar carro da garagem sem condições. Para quem mora mais próximo às obras, o problema é ainda pior. É o caso deste morador, que vivia numa das ruas mais tranquilas do local. De uma hora para a outra, tudo virou um pesadelo. As paredes racharam, acabamentos e azulejos correm iminente risco de cair. O piso se ergueu e está se desprendendo do chão, além do acúmulo descomunal de poeira jamais visto no bairro. Ele, que é comerciante, está com mais um problema. Sua papelaria está numa via que foi literalmente fechada. O prejuízo nas vendas chegou aos 80%. Saída, o acesso ao bairro, os clientela que sumiram, e agora desde o final de semana passado, fecharam a parte daqui, fecharam a entrada ali, então não passa nem uma alma viva aqui, nem os pedestres que estavam passando. E fora as rachaduras no muro, na casa, banheiro, que já teve que refazer toda a parte de azulejo. Agora os pisos dos quartos estão também estourando tudo para cima. Então está o verdadeiro caos aqui no bairro mesmo, fora as ruas adjacentes aqui, que estão todas danificadas no bairro todo. Procurada, a prefeitura ainda não respondeu a demanda de nossa reportagem sobre a manutenção das ruas e possíveis ressarcimentos. A avenida, quando concluída, terá três faixas em cada sentido. Para que a via fosse realizada, o rio passou por um processo de canalização e toda a área do entorno foi drenada, numa junção de recursos da prefeitura e do PAC. Não é fácil, reconhecemos, e muitos dirão que não se faz um omelete sem quebrar ovos. De fato, e o projeto é ousado, mas espera-se a mesma ousadia para reparar os ovos quebrados sem deixar maiores prejuízos. Uma boa obra merece todos os aplausos quando mantém vivo o seu entorno, formado por seus maiores interessados.